Caramba. Eu tomo tarja preta. E o vesgo também tava tomando. E eu tava tomando, velho. Quando eu comecei a tomar, eu achei normal. Antes você nunca tomou? Nunca. Achei normal. Tomando. O médico falou, ó, toma umas quatro gotinhas antes de ir pra reunião. Só que não tava fazendo efeito. Porque era uma tensão pré-reunião de, cara, vão me cobrar resultado. Isso, vão arrancar meu couro, rumei meu fígado. Me colocar em situações contra o outro, turma do elenco, que eu não gostaria de estar, sabe? De conflito, que não existia entre nós, mas querer colocar em conflito. E um dia eu tomei 18 gotas pra ir pra reunião. E era pra tomar quanto? Quatro. Caralho, velho. Eu lembro que eu não conseguia dirigir. Não foi na hora, né? Meia hora depois. Atordoado? Não conseguia entender o que as pessoas estavam falando. Eu não conseguia... E eu falei, cara, não dá. Não dá pra ser assim. Não dá pra vida ser assim. Eu nunca tomei. Não tem que tomar. Alguma coisa tá errada. Você tá tomando é porque alguma coisa... Alguma coisa tá errada e não sou eu. Tá sendo eu, mas não sou eu. Aí na reunião final, o Emílio chegou pra mim e disse, e aí, o que você quer pro ano que vem? E aí, Caipira, o que você quer pro ano que vem? E eu fui sincero bastante em falar, quero gastar menos dinheiro com o Tarja Preta. Na hora que eu falei isso, não foi piada. Não foi... Pô, quero ir pra Europa gravar ano que vem. Quero lançar um outro quadro. Não. Quero gastar menos dinheiro com o Tarja Preta. Na hora que eu falei isso, eu senti no dia. Falei, hum... Não devia ter falado. Não vou mais estar aqui. Sério? Mas pela resposta dele, ele deu uma resposta? Ele não deu resposta nenhuma. Não deu resposta nenhuma. Não. O que ele fez? Virou as costas e foi embora. Então, no dia que me mandaram embora, já veio esse flash na minha cabeça. Mesmo que não tenha sido isso, pra você ficou essa ideia? Eu não sei se foi isso. Eu não sei se foi. Não posso afirmar que foi. E falo de novo. O cara tem o direito de mandar embora. O cara é dono do lugar, ele quer ou não quer, né? Mas a minha... Assim, no meu interior, eu acredito que foi isso. Pode ter sido. Faz sentido. A sinceridade. Faz sentido. Pô, se o cara tá tomando o Tarja Preta, então... Se ele não quer mais? Se ele não quer mais, vamos tirar. Tem gente que queira, né? Talvez... É, pode ser. Faz sentido.